Segundo o capitão Benjamin, comandante da primeira companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, o assalto foi registrado neste domingo por volta das 5 horas da tarde na rua Silvio Vidal, no bairro La Salle, em Pato Branco. No momento, dois indivíduos em uma motocicleta abordaram uma jovem de 19 anos. Um dos assaltantes ameaçou a vítima e roubou um iPhone 8, dois cartões e seus documentos pessoais. Assim que houve a possibilidade, a vítima se dirigiu até o 3º Batalhão, onde foram realizadas diligências pelas equipes, incessantes até o momento. E agora, nesta tarde de hoje, nós tivemos, graças ao serviço de levantamento da equipe de inteligência aqui do 3º Batalhão, a Agência Local de Inteligência, conseguiu verificar o veículo envolvido, a motocicleta, e através de várias diligências conseguiu identificar a placa dessa motocicleta, chegando até o autor, onde ele foi abordado juntamente com essa motocicleta, confessou a sua participação na atuação nesse roubo. E também o outro indivíduo, após outras diligências, após a qualificação dele, os locais que normalmente frequentavam, os dois usuários de entorpecente, da substância crack, fizeram o roubo, inclusive, para obtenção de dinheiro para a compra desse entorpecente. Então, houve a prisão do 2º Autor, foram encaminhados aqui para o 3º Batalhão, agora vão ser conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil, onde serão feitas todas as situações de praxe para a solicitação do mandado de prisão. Então, um deles já possuía várias passagens pelo sistema da polícia aqui, encaminhamentos, prisões, o outro indivíduo ainda não tinha nenhum encaminhamento, que era o proprietário da motocicleta.